Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Adora igreja Adora igreja Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Rei dos reis e Senhor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Para Te adoramos, Te adoramos Para Te adoramos, Te adoramos Onde flui o amor Para Te adoramos, Te adoramos Para Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Eu sou igreja Eu sou igreja Para Te adoramos, Te adoramos Levante as suas vozes E abra o teu coração Porque você está aqui Não, porque você está aqui Para adorar ao Rei dos Reis Para te adoramos Pra Te adorar Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Aleluia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união igreja Amém